E que fizeste do amor que me juraste E que fizeste com os beijos que te dei E que desculpa podes dar-me se faltaste Se mataste a esperança que sonhei E que engrava o destino que me fere E que absurdo é a razão do meu amor E que tolo este amor que nunca morre Que prefere perdoar tua traição E pensar que pra mim tu foste a chama E o céu, minha glória foste tu Que cheguei a amar-te mais que a vida E hoje matas de tristeza meu viver E aqui devo, sem saber, teu abandono E em que rua tua promessa se perdeu Mas se dizes a verdade eu te perdoo E espero a recordar-te junto a Deus Amém 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 E pensar, que para mim tu foste a chama, e o céu, minha glória foste tu. Que cheguei a amar-te mais que a vida, e hoje matas de tristeza meu viver. E a que devo, sem saber, teu abandono, e em que rua tua promessa se perdeu. Mas se dizes a verdade, eu te perdoo, e espero a recordar-te junto a Deus. E espero a recordar-te junto a Deus. E espero a recordar-te junto a Deus.